A palavra de vida eterna dos atos apóstolos capítulo 8 versículos 26 a 40 Naqueles dias um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo Prepara-te e vai para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza O caminho é deserto Filipe levantou-se e foi Nisso apareceu um eunuco etíope Ministro de Candace rainha da Etiópia E administrador geral do seu tesouro Que tinha ido em peregrinação a Jerusalém Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro lendo o profeta Isaías Então o Espírito disse a Filipe Aproxima-te desse carro e acompanha-o Filipe correu ouviu o eunuco ler o profeta Isaías E perguntou Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu Como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e sentar-se junto dele A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta Ele foi levado como ovelha ao matadouro e qual cordeiro diante do seu tosquiador Ele amudeceu e não abriu a boca Eles o humilharam e lhe negaram justiça E seus descendentes quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra E o eunuco disse a Filipe Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar E partindo dessa passagem da escritura Anunciou Jesus ao eunuco Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água Então o eunuco disse a Filipe Aqui temos água O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro Os dois desceram para a água E Filipe batizou o eunuco Quando saíram da água O Espírito do Senhor Arrebatou Filipe O eunuco não o viu mais E prosseguiu sua viagem Cheio de alegria Filipe foi parar em Azoto E passando adiante Evangelizava todas as cidades Até chegar a Cesareia Que beleza A experiência das primeiras comunidades cristãs Como a palavra de Deus chega a todas as pessoas Este homem De um lugar distante, diferente Vai em peregrinação a Jerusalém O Espírito Santo já tinha colocado No coração daquele homem Uma sede de Deus Filipe recebe a responsabilidade A incumbência De formar aquele homem para o batismo A partir de um texto do profeta Isaías Ele anuncia nosso Senhor Jesus Cristo Mostra a quem se dirigia aquela palavra profética Anunciando Jesus Cristo O próprio homem O próprio homem O próprio homem pede a graça do batismo Filipe o batiza O homem cheio de alegria Continua o seu caminho É o que acontece na vida de tantas pessoas Os atos dos apóstolos Veremos pouco a pouco Fazem com que nós entendamos Que gente de várias categorias Pode chegar a experiência de Deus Aqui é um estrangeiro Uma pessoa Um eunuco Uma situação complicada Pessoal Mais adiante veremos outras pessoas A igreja tem muito a aprender A igreja que é você Ou a igreja que sou eu Que nós sejamos criativos Para ir ao encontro das pessoas E cada um de nós Tem a possibilidade De contactar Através da sua palavra O seu testemunho Alguém para se aproximar De Jesus Cristo E deixar-se tocar Pela força De sua palavra E do seu amor É palavra de vida eterna Amém